Gente, entrei na budget, eu acho que ela tá 50%, mas olha isso, como assim? Não tá tendo nada, ah não, gente, eu vim procurar um boné pra mim, mas eu acho que não vai ter não, era pra estar por aqui, ó, gente, eu tô chocada, acho que eles estão vendendo tudo que ficou parado, e pra poder vir um reestoque, né, um novo estoque das coisas, ai, que coisa, nossa, gente, que dó, não tem nada, nada, ó, coisa de decoração, vamos dar uma olhada aqui, tanta coisa linda, gente, tudo com 50%, R$6,90, olha que lindo, R$6,99, gente, mas também tá de graças, olha isso, R$2,99, esses kits de potinho pra sorvete, de louça, gente, tô chocada, tá muito barato, ó, vamos ver quanto é que tá esse negócio, pra colocar bolo, tá, aqui tá 12%, mas eu acho que não é esse preço, provavelmente cai 50% também, olha que lindinhos, R$3,99, gente, louça, que coisa linda, caramba, mas assim, tem pouca coisa, mas o que tem também tá muito barato, olha que legal, olha que legal esses copos, R$4,99, que legal, vamos ver aqui a parte de decoração, poxa, aqui sempre tem uns bonés tão bonitos, R$7,99, olha que lindos, de colocar, sei lá, biscoitos, isso aqui é legal pra colocar biscoitos mesmo, sabe, nossa, que lindinhos, tem umas coisinhas bem legais também, né, tá tendo lá muita coisa, mas tem umas coisinhas, coisinhas de presente, ah não, gente, eu vim tão, tão, tão querendo achar boné, não encontrei, queria muito comprar um boné pra mim, eu não imaginei que tava assim, né, também, eu achei que não ia estar assim, ó, vamos ver o que que tem aqui, eu sempre compro sal rosa aqui, deixa eu ver quanto é que tá, esse aqui tá R$3,99, tá bem barato, aí eu compro também o xilitol aqui, geralmente eu encontro aqui, mas eu não tô vendo, xilitol é uma coisa cara, quem comprou, comprou, vamos ver aqui desse outro lado, gente, eu tô chocada, o que que é isso, como assim, que eu vim fazer compra na Bully e tal, e eu encontro a loja assim, gente, como assim, ó, aqui tem umas coisinhas, isso aqui é legal pra colocar no quarto das crianças, isso aqui é caro, viu, ó, R$4,99, R$3,99, ó, tão bonitinho pra arrumar, os brinquedos, olha, R$2,99, mas esse aqui é de Páscoa, mas é lindo, esse kitzinho parece com o do Dollar Tree, gente, o do Dollar Tree ainda é mais bonito, é um dólar lá, vamos ver quanto é que tá aqui, R$7,99, é o kit, é, gente, não tem jeito, não tem nada aqui não, eu acho que eu vou lá na Marcha, que é aqui do lado, aqui ainda tem as coisinhas de Páscoa, olha quanta coisa linda, é legal pra quem vai comprar, tipo assim, quem gosta de sempre estar decorando a casa, compra pra deixar guardado pro próximo ano, sabe, ó, as canequinhas, R$1,99, que bonitinho de colocar ovos, R$3,99, ó, tem um pouquinho, essa aqui tá com 25% de desconto pra criança, é, eu acho que eles vão fazer isso mesmo, eles devem fechar aqui alguns dias pra poder reabastecer, sabe, com o novo estoque, porque eles estão querendo vender só o que ficou parado, vamos ver esse short, que lindos, agora a gente tá no verão aqui, R$12,99, apesar de que chegou uns pra mim do site da Shein, gente, a coisa mais linda, os shortinhos chegaram pra mim do site da Shein, eu amei, olha que legal, um kitzão R$16,99, R$12,99, tem alguns kitz, assim, pra spa, né, e tal, que não tem nada, cintos, deixa eu ver quanto é que tá um cinto desse, eu queria um cinto bem largão, sabe, e aqui tem uns, deixa eu ver se tá na Apple Posse, R$12,99, é mais ou menos o preço, esse daqui, R$12,99, tá bem bonito, ó, tá lindo, vamos ver maquiagem, gente, já que tá barato, né, vamos ver que tem alguma coisa aqui, que é o que não tem quase nada, ó, vamos ver essa paleta aqui, já acho que tá quebrado, tá vendo, só algumas, R$1,99, gente, da Profusion, como assim? R$1,99, que barato, aí tem essas aqui, ah, essas aqui é daquelas marquinhas que a gente, apesar de que é a Celia Ecolas, a gente encontra algumas coisas dela na Dollar Tree, mas é porque aquelas paletinhas unitárias, pequenininhas, ó, R$2,99, e essas aqui são as maiores, ela não tá marcando, é ruim não, e ela é muito barata, é, Laura, Cover Girl, vamos ver essa paleta da Cover Girl, quanto é que tá, R$7,99, tem bolsinhas pra guardar, olha que lindinha, R$10,99, nossa, que gracinha, vamos ver pra cá, aqui tem umas bolsas, gente, eu tô chocada, isso aqui devia ter muita coisa legal, barato, um preço bom, bolsas, todas assim, ó, R$4,99, olha essa, R$17,99, as que sobraram, né, R$10,99, deixa eu ver essa, é, que linda é essa, nossa, R$10,99, gente, que barata, caramba, tá muito barato, tô chocada, R$10,99, R$10,99, chocada, olha que essas, ai, essas aqui são tão bonitinhas, R$12,99, tão usando tanto assim, brancas, vamos ver pra cá, deixa eu ver aqui desse lado, gente, até as Calvin Klein, as Tommy, R$12,99, bolsa da Tommy, gente, como tá barato, vamos ver essa maior, do, não, cara, que barato, isso é porque tá, tipo assim, o resto do resto, vocês imaginam quando tinha as bolsas bonitonas aqui, caramba, é R$16, como a, não, gente, é sério, eu não tô acreditando, R$16,99 a bolsa da Bibi, não, não creio, sério, ai meu Deus, acho que vou levar essa bolsa, ela tá muito linda, ou meia cor, como assim, gente, R$12,99, vamos ver essa aqui, R$16, olha que maravilhosa, essa laranja, que linda, agora essas coisas diferentes, R$16,99, achei que eu tava chocado, caramba, que preços são esses, R$12,99, muito barato, acho que eu vou dar um pulinho lá na Marchos agora, a gente vê como é que tá lá, aqui na Marchos, hoje é domingo, lembrando também, são dias que tá cheio geralmente, outro dia eu vim aqui, tinha, tava o Nijas Falc, algumas coisas, vamos ver se eles estão repondo, gente, aqui, eu tô com a impressão que tá tendo uma pequena reposição, mas tá faltando muita coisa, vocês tão vendo a parte da cozinha, tá faltando bastante coisa, mas tô com essa impressão de que eles estão, tem uma moça repondo, eles estão repondo, tem alguns chapéus, vocês vão ver quanto é que tá, R$12,00, eu quero muito achar boné, quero comprar um boné pra mim, eu fui lá, ai, finalmente, vamos ver se tem algum aqui legal, R$9,99, sei lá, ai, que lindo esse, mas eu não gosto dessa aba reta, eu não acho que combina comigo, sabe, é nem que eu não goste, eu acho super bonito, porém, ai, esse aliá tá lindo, se tivesse ele com a escrita branca, deixa eu ver aqui, que lindo, gostei desse, deixa eu ver, enfim, tem alguns aqui, o preço mais alto que eu vi, esse aqui é R$16,00, mas eles não tem um preço, superar R$8,00, nossa, que tá feio, deixa eu ver aqui, tem outros, tem até bastante coisa, nossa, em comparação com a Bunneton, aqui a Bunneton não tinha nada, fiquei chocada, não imaginava que a Bunneton tava desse jeito, não, gente, eu acho que eles estão deixando zerar o estoque antigo, por isso que tá com uns 50% que o estoque ficou parado, né, aqui, cinto masculino, 12 dólar, nossa, mas tem muita etiqueta vermelha aqui também, viu, ó, esses cintos da Leves aqui, deixa eu ver se esse aqui não tá não, é, mas R$12,99 também, agora tem uns etiquetas vermelhas aqui, ó, esse da Diesel tá R$16,00, uns bem legais, deixa eu ver, R$10,00, uns chinelos, tem touca, acho, eu adoro touca, acho tão bonito, é, R$3,00, a touca aqui não tá na época do frio, né, tá quente aqui, então tá tudo barato, tudo que é pra época do frio, fica barato, sabe, vamos ver quanto é que tá os chinelos, R$15,99, esse aqui da Tommy tá, deixa eu ver esse daqui, mais fácil, R$16,99, nossa, vou até mandar uma foto pro meu marido, ele tá precisando tanto de meia, R$11,99, vou perguntar se ele quer que eu leve logo pra ele, R$7,99, olha gente, tem até uns perfumes masculinos aqui, R$34,99, esse da Versace, tem Lancome, R$20,00, que isso, isso aqui não é perfume não, R$14,99, R$12,99, na Bunnyton não tinha nada, vocês viram, criança, tá cheio, olha que lindinho, essas vestidas, deixa eu ver quanto é que tá, essas coisinhas verão assim, não tá em promoção não, deixa eu ver se tem, não tem preço, ah, esse da Carter, esse aqui é assim, esse era de R$18,00, deve tá uns R$10,00, mas tie-dye, coisa fozinha, das masculinas, R$7,99, olha que linda, R$14,99, que bonita, outro dia eu vi aqui, não tinha nenhum desses produtos pra cabelo, eu só li, agora ó, até que tá, cheio de produto, eles, tão repondo, tava bem vazio, isso aqui, perfume tá vazio, praticamente, tem umas makes, produtinhos mais baratos, só um produto pra, aqui já, ver esses produtos de pele, vamos ver aqui, tem óleos, esse aqui é vitamina C, é um sérum facial, está de R$4,99, R$12,99, gente, então é o seguinte, a única coisa que eu comprei, na verdade eu nem vim pra comprar isso, mas eu não resisti, porque tá muito barato, eu achei ela muito linda, foi a bolsa, saiu por R$16,99, na verdade, tem uma taxa, ficou R$1,40 a taxa, então subiu pra R$18,39, mesmo assim, saiu bem em conta, gente, ela é muito linda, eu amei, e eu gosto muito de bolsa nesse tamanho, sabe, eu uso uma da Calvin Klein, que é mais ou menos esse tamanho, que cabe o suficiente, muito grande, muito pequena, maravilhosa, tem alça também grande, se eu quiser usar, e vocês viram como é que tá a Marchos, né, chocada, não tem muita coisa também, tinha um pouco mais que a Bundy, então né, mas não tem tantas coisas assim, e é isso, eu acho que por enquanto, eles estão zerando estoques antigos, dessas lojas, pra poder vir com estoque novo, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre aí que eu puder, que eu tô na rua, tô filmando o que eu posso, tá bom, estamos aos poucos voltando ao normal, então se inscreve, pra você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, e cuidem até os próximos vídeos, tchau!